Cara, nos últimos anos eu tive muito contato com diferentes mulheres em diferentes contextos. Muito por conta da faculdade que eu fiz, e quem aí também estudou na área da saúde sabe muito bem o que eu tô falando, mano, que não falta é mina sem maldade. Muito por conta também dos meus círculos de amizade, onde eu sempre convivi com várias mulheres diferentes, inclusive já trouxe várias delas pra fazer vídeos comigo aqui no canal. E mais recentemente por conta do meu relacionamento, por conta do meu namoro, cara. E olhando pra essas fases da minha vida, fica evidente que sim, um bom perfume faz muita diferença na forma com que uma mulher te vê, cara. Um bom perfume pode causar um impacto muito positivo, pode fazer com que uma mulher te note de uma forma diferente. E de verdade, cara, se você ainda não acredita nisso, ou então não dá bola, eu só lamento por você, irmão. Mas muitos homens ainda não sabem quais são as principais características de um perfume masculino que causam impacto no olfato feminino, cara. Então foi pensando justamente nisso que eu resolvi criar esse vídeo, trazendo pra você quais são os três tipos de perfumes que as mulheres mais gostam de sentir nos homens. E pra complementar, eu vou fazer três indicações de perfumes nacionais premium. São perfumes de muita qualidade, cara, que são clones de perfumes de grife bem famosos, e o melhor de tudo é que esses perfumes aqui cabem no seu bolso. E o último que eu vou apresentar pra vocês é o que eu mais tô usando nos dias de hoje, é o que eu mais me identifico, e também, de longe, é o mais bombástico dessa lista, é o mais chamativo deles, cara. Sendo o mais exclusivo e o que traz a melhor performance. O primeiro tipo de perfume que as mulheres normalmente amam sentir nos homens, principalmente aquelas mulheres mais jovens, cara, são os perfumes baladeiros sexy. E quais são as características desses perfumes baladeiros sexy? Cara, geralmente esses perfumes baladeiros sexy sempre vão trazer nuances mais adocicadas, mais aquecidas, mais joviais. São fragrâncias muito alto astral, fragrâncias muito extrovertidas, e elas remetem aquele cara sem vergonha. No sentido de, literal mesmo, sem vergonha. Não de ser safado, mas de ser desenrolado, tá ligado? De conseguir as coisas na conversa, de ser um cara mais alto astral. Esses perfumes trazem muitas nuances orientais, cara. Gourmand também costumam destacar notas como a baunilha, ou então a fava tonka, ou então o caramelo, cara, também tá muito presente. A nota de amber é uma nota muito utilizada também nesses perfumes baladeiros mais sexy. E eles trazem essas notas mais adocicadas em evidência. São perfumes que não costumam trazer, por exemplo, um equilíbrio entre doce e madeira. Não, eles são de fato mais adocicados, beleza? E justamente por conta disso, eles são perfumes mais casuais, mais extrovertidos. E não tem nada que remetem a muita sofisticação, a muita elegância. E são perfumes mais pegação mesmo. São perfumes mais sexy, mais envolventes, mais lipidinosos, cara. E pra ambiente de festa, pra ambiente de rolê, de barzinho, rolê sertanejo, um pagode, que seja, esse é o melhor tipo de perfume que você pode estar usando. Cara, é um perfume baladeiro sexy. E nisso eu posso dar vários exemplos pra vocês de perfumes baladeiros sexy um pouco mais conhecidos. Como é o próprio Ultramale, que tá aqui, ó. A linha One Million também, cara. Scandal Pro, Jean Paul Gaultier. Os perfumes da linha 2-1-2, pelo menos os noturnos, 2-1-2 VIP. Todos esses perfumes são perfumes baladeiros mais sexy. E as mulheres costumam gostar bastante de sentir esses perfumes no contexto certo, que é no contexto de festa. O perfume baladeiro sexy, que eu vou mostrar aqui pra vocês, cara, é o que eu mais utilizei nos últimos tempos, porque eu já não me identifico mais muito com esse tipo de perfumaria. Antigamente, quando eu tava na faculdade ainda, eu usava bastante esses perfumes. E, pô, cara, só experiência muito positiva com esses perfumes aí, que eu não vou falar. Não posso. Mas esse em específico, que eu vou mostrar pra vocês, é um perfume que eu estive utilizando muito entre o final do ano passado e o começo desse ano. Eu fiz uma viagem pro sul do país e foi o perfume que eu levei. E foi um perfume, inclusive, que eu fiz um vídeo bem legal dele aqui no canal, por ter sido um perfume que parou a minha família, cara. Um perfume que todo mundo pegou pra me elogiar. Eu usei ele também numa noite lá e, cara, deu muito bom. Eu tô falando do Ômega, da Nuanciello, beleza? Esse daqui que é o contratipo do Azarro de Moshuanta de Eau de Parfum Intense. Igual eu disse pra vocês, esse é um perfume de uma característica mais gourmand. Ele tem um adocicado em predominância, ao mesmo tempo que ele traz, sim, outras nuances, cara. Ele tem um especiado do cardamomo na saída e ele tem um amadeirado na base também. Mas o que predomina aqui é a nota de caramelo. É um perfume muito envolvente, é um perfume muito agradável. Esse tipo de perfumaria, dos perfumes baladeiros, mais sexy, eles são mais comerciais. Eles são naturalmente mais agradáveis, só que são perfumes mais docinhos. E esse daqui, em específico, o Ômega, é muito bom porque ele consegue ser muito cativante, cara. Ele não é um perfume que ele é só doce, ele não é um doce enjoativo. A mescla que ele tem com a nota de cardamomo e também com as madeiras fazem com que ele seja um perfume magnético. É aquele tipo de perfume que você sente uma vez e você quer sentir de novo. Então, se você é um cara que curte festa, se você é um cara que curte balada, cara. Se você é um cara que curte sair final de semana pra ir no barzinho, pra azarar as minas, enfim. Pra flertar, cara. Pra curtir. Se você é esse tipo de pessoa, tá nesse momento da vida, um perfume baladeiro sexy é o que você procura. É o que mais vai agregar no seu contexto, beleza? E a minha indicação de um perfume certeiro pra você usar e pra você se sentir mais confiante por saber que você tá usando o perfume certo, no momento certo, da forma certa, cara. É o Ômega da Nuanciello, beleza? Esse daqui que é bem parecido com o perfume portado e tem muita performance. Esse perfume fixa e projeta demais. O segundo tipo de perfume que as mulheres mais gostam de sentir nos homens, cara, são os perfumes sedutores elegantes. Esses perfumes sedutores elegantes, ao contrário dos perfumes baladeiros sexy, são perfumes que já são mais formais, são perfumes que já são mais contidos. Não são perfumes que aparecem tanto pras pessoas e são perfumes que transmitem mais maturidade. Então se você é o tipo de cara que curte um perfume pra seduzir, mas já não tá mais naquele momento de azaração, se você é um cara que gosta de transmitir uma sensação de masculinidade mais sólida pras pessoas ao seu redor, cara, presta atenção porque esse tipo de perfume é o perfume pra você, beleza? Realmente esses perfumes sedutores elegantes, cara, eles são amadeirados, eles têm a presença das madeiras bem fácil de ser notada, só que sempre mescladas com outras nuances. Então geralmente é um perfume amadeirado oriental, ou então um perfume amadeirado com nuances tabaco, um perfume amadeirado com nuances mais couro, então pode ser que ele seja um perfume amadeirado mais fresco, amadeirado mais doce, amadeirado um pouco mais incensado, cara, varia muito. Eles não trazem as madeiras em total evidência, mas tem sim essa presença das madeiras e é o que inclusive deixa eles um pouco mais elegantes, um pouco mais sóbrios. Esses perfumes transmitem a imagem de um homem mais bem resolvido, um cara que às vezes já tá mais maduro numa carreira aí e consequentemente esses perfumes eles também chamam a atenção de mulheres mais maduras, cara. O primeiro tipo de perfume que eu mostrei pra vocês é mais pra atrair menina, esse segundo de sedutor elegante é mais pra atrair mulher mesmo. E o exemplo que eu vou dar pra vocês, a indicação que eu vou dar pra vocês é, cara, é uma indicação clássica, é um perfume que eu falo muito no canal, não vai ser surpreendente pra alguns de vocês, mas se você for novo pode ser que seja uma baita de uma dica, porque esse é o melhor contratipo de um dos perfumes mais vendidos no mundo e um dos perfumes alegadamente mais agradáveis também ao olfato feminino. Tô falando do Like a Boss, esse que é o contratipo do Blood Chanel, beleza? Esse é o melhor contratipo do Blood Chanel no mercado hoje, você não vai achar um perfume mais parecido com o Blood Chanel do que o Like a Boss, na minha opinião. E é um perfume amadeirado, incensado, igual eu falei pra vocês, ele traz essas características amadeiradas mescladas com alguma outra característica, que aqui no caso é o incenso, cara. Mas existem perfumes também que trazem essa característica amadeirada, junto com o tabaco, como é o The One de Dolce & Gabbana, ou então as madeiras, o tabaco e uma nota de bebida alcoólica, como é o Bulgari Man Black, que tá aqui, ó. E eu acho o Like a Boss uma puta de uma indicação, porque é um perfume que agrada muito fácil, muito fácil, cara. É um perfume que tem mais versatilidade do que o Ômega, por exemplo, porque ele não é doce igual ao Ômega, tá ligado? Ele é mais sério, mais sóbrio, mais elegante e ele traz sua sensualidade nessa elegância. Eu acho isso muito massa desse perfume, beleza? Então a segunda indicação que eu vou trazer aqui pra vocês, que é equivalente ao segundo tipo de perfume que as mulheres mais gostam, que são os perfumes mais elegantes, sedutores, é o Like a Boss, esse que é o contratipo do Blood Chanel, cara. Esse perfume aqui é excelente. Lembrando também que esses perfumes que estão sendo mostrados e esse último que eu vou mostrar aqui, cara, são perfumes da Nuance Ello, é uma das maiores e melhores empresas de perfumes inspirados do país, cara. Eles só produzem perfumes premium, perfumes de alta qualidade mesmo, e são perfumes acessíveis pela qualidade que eles entregam, beleza? Eu tô deixando aqui pra vocês o site e o cupom de desconto pra vocês adquirem caso vocês se interessam. E, cara, os perfumes da Nuance Ello valem muito a pena mesmo. Agora bora pro último. E o terceiro tipo de perfume que as mulheres mais gostam de sentir nos homens, cara, e é o que eu mais tô utilizando, o tipo no caso, são os amadeirados imponentes. Esses perfumes, cara, eles trazem nuances amadeiradas em evidência. São os perfumes amadeirados de verdade mesmo. E eles são 100% masculinos, 100% biris, 100% homão, sabe? Geralmente esses perfumes trazem nuances amadeiradas, bem ásperas, bem rústicas. E pra acompanhar, costumam trazer especiarias, o que faz com que o perfume fique um pouco mais quente. É um perfume amadeirado, quente. Esses perfumes já não tem doçura, eles são completamente amadeirados, beleza? Se tiver, vai ser uma leve nuance aducicada. E são perfumes que são poderosos por conta dessa mescla de amadeirado e especiado, cara. Perfume amadeirado e especiado é o que há, é muito bom mesmo. E o que eu reparo é que esses perfumes amadeirados e especiados são perfumes que agradam as mulheres no geral, cara. Vou dar o exemplo da minha namorada. Pô, minha namorada é novinha, tá ligado? Ela tem 18 anos. E ela gosta muito de perfumes mais baladeiros, como é o Ômega. E ela também gosta muito desses amadeirados mais especiados. Mas agora se eu pego uma mina um pouco mais velha, sei lá, velho. A Érica, que tem a minha idade, tá ligado? Ela vai gostar mais de um perfume como um Blood Chanel e também desses amadeirados mais imponentes. E já não gosta tanto dos perfumes baladeiros sexy. Então eu indico um perfume amadeirado e imponente pra um homem que quer transmitir poder, cara. Um homem que quer se sentir poderoso, tá ligado? São perfumes mais formais, são perfumes bem restritivos em relação a ocasiões de uso. Eles não têm tanta versatilidade assim. E são perfumes de muita personalidade. Se você for um cara de personalidade, se você não estiver nem aí pro que os outros acham de você, cara. O que você precisa de usar é um perfume amadeirado e imponente. E o que eu tô mais usando, e eu bato no peito pra falar que eu tô me tornando esse cara que tá nem aí pra opinião dos outros, cara. É um lançamento da Nociello que, cara, é simplesmente sensacional. Que perfume foda! Tô falando do Shekinah, cara. Esse daqui é contratipo do Oud for Whitney's, de Initial Parfum. Esse perfume aqui traz em evidência justamente o que eu falei pra vocês, cara. Madeira, que aqui no caso é a madeira de Oud, tá bem presente. É uma madeira de Oud fácil de lidar, ela não é difícil. Ela é, inclusive, levemente adocicada. Mas, cara, é sensacional esse perfume aqui. E ele tem um cheiro mais lenhoso, como se fosse algo mais queimado, levemente doce. Uma madeira mais queimada, levemente adocicada. Não é cheiro de carvão, mas eu tô tentando falar que é como se fosse mais lenha mesmo, tá ligado? E ele tem muitas especiarias aqui também, cara. Ele tem a noz moscada, é bem presente. Ele tem um açafrão bem presente. Ele é um perfume muito rico. Ele tem esse cheiro de coisa rica, o Shekinah, da Nociello. Excelente perfume. E, assim, eu poderia indicar pra vocês um contratipo do Savage Elixir, cara. Mas eu vou falar pra vocês que o Shekinah, ele tá mais fácil de agradar do que os perfumes do Savage Elixir. É mais exclusivo, mais bombástico, mais potente e mais bem feito também. Esse daqui, pra mim, hoje é o melhor perfume da Nociello. Vale muito a pena se você quiser um perfume homem. Um perfume amadeirado de verdade mesmo pra tá usando, cara. Então, esse é o vídeo de hoje. Esses são os três perfumes. Agora é só comprar e ser feliz com o seu perfume, beleza? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. É nóis, tamo junto. Tchau, tchau.